Por favor, o senhor pode soltar o primeiro slide. Esse é o soldado nascimento, morto na última sexta-feira, enquanto se deslocava para uma ocorrência. Como todas as centenas de policiais aqui de São Paulo e de todo o Brasil, são homens e mulheres que dão suas vidas por quem nem conhece. E esse menino protegeu com sua própria vida, a minha e a vida de vocês. Então, todo o meu agradecimento, toda a minha honra ao soldado nascimento. Próximo slide. Nosso sargento, que era amigo pessoal dele, assim que chegou do velório, emocionado, infelizmente também teve um infarto e veio a falecer. Bom, senhores, o que acontece com os nossos policiais vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Os nossos policiais não são pessoas comuns. O estresse que eles vivem todos os dias faz com que a sua saúde mental, física, seja abalada. E a gente não pode tratar o policial como uma pessoa comum. Para começar o servir e proteger, que está no sangue dele, não está no meu, não está no seu, está neles. Eles são escolhidos por Deus. E todas as vezes que eles saem de suas casas e dão a vida por quem nem conhece, eles estão representando a extensão do Estado. Estado hoje que está propondo, como que eu posso dizer, combinado e comungado com o governo federal, um achatamento na Previdência, deixando de fora as nossas pensionistas, querendo separar os nossos inativos dos ativos. Ou seja, eles permanecem na SPPREV, mas são regidos pelo governo federal. Ou seja, as gratificações e todas as garantias que hoje os nossos policiais aposentados, senhor presidente, têm, serão tiradas. Querem suprimir o artigo 40, onde dá total autonomia para o governo do Estado. E aqui, nesta casa, nós discutirmos tudo o que é referente à polícia militar, aos funcionários públicos de São Paulo, deixando isso aberto para que o governo federal faça o que quiser. Mas vai muito além do que vocês podem imaginar. Hoje, lá em Brasília, na PEC 06, diz que a tendência sugere que os policiais militares sejam temporários. Meu Deus do céu! Nós pegamos pessoas na rua, colocamos dentro de uma instituição gloriosa como a polícia militar, damos arma, conseguimos inseri-lo no sistema com todas as nossas cautelas, e depois nós mandamos embora. Aí sabe o que a gente está criando, senhor presidente? Milícias para combater e se virar contra a gente aqui no Estado de São Paulo. Essa é a reforma da Previdência, a 06, que ninguém está prestando atenção. A gente fica brigando aqui por causa de partido, enquanto isso a gente está sendo engolido lá em Brasília. E a hora que chegar nessa casa aqui, o governador vai dizer assim, olha, não é culpa minha, foi lá em Brasília, foi decidido, é uma lei federal. Então, eu peço atenção de todos os da família da segurança pública, todos os funcionários públicos de São Paulo, para que prestem atenção no que estão fazendo com a gente. Não é hora de divisão, é hora de nos unirmos, porque essa Previdência vem e vem dividindo e acabando com os poucos direitos que nós, funcionários públicos, temos em São Paulo e em todo o Brasil. Eu aproveito aqui o ensejo, nos minutos que me faltam, para agradecer todos os funcionários aqui dessa casa. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa, vocês me acolheram. Os novatos têm muita dificuldade aqui, mas eu não tive nenhuma. Eu considero vocês já como parte da minha família. E o que eu puder fazer para valorizar os senhores, para entrar na luta junto com o sindicato dos senhores, e junto com os senhores, para que essa casa reveja o efetivo, reveja salário, reveja sim. Muitas coisas, principalmente na TV Alesp, que hoje é o nosso único meio de levar os nossos trabalhos externamente para fora dessa casa, vocês podem contar comigo. Toda a minha gratidão por vocês existirem. Eu sou novata aqui, mas eu já aprendi e já senti a importância de cada um de vocês na vida de nós parlamentares. Muito obrigada. E aí Obrigada.